hoje nós vamos falar sobre crença olha que tema interessante você já reparou que direto a pessoa diz assim nossa eu vou fazer isso porque eu tenho uma crença limitante em relação a isso já ouviu falar eu não vou lá conversar com a pessoa porque aí eu tenho uma criança que me limita muito em relação a isso é a pessoa conhece um pouco mais sobre esse termo crença limitante e agora virou tudo é crença limitante já ouviu falar sobre isso crença limitante é tudo aquilo que a pessoa julga como verdadeiro ouviu falar com verdadeiro e coloca aquilo muito forte dentro dela e simplesmente acredita fielmente naquilo agora tudo já vou generalizar mesmo mas tudo é crença limitante ou será mesmo que é a nível de capacidade ambiente porque você por exemplo exemplo bem banal tá eu vou na padaria eu não vou conversar com um exemplo gerente lá para eu pedir um emprego aí vou esperar o momento certo a estar com o traje certo aí eu preciso ir cortar meu cabelo eu preciso fazer uma maquiagem um pouquinho isso é uma crença ou eu chegar lá e falar assim tá um pouquinho eu vou lá agora é nível de capacidade não interessa o momento certo a frase lá feito é melhor do perfeito eu vou agora lá e vou conversar isso é criança até que ponto é uma crença e até que ponto é agora o momento porque porque eu estou dizendo isso crença é um nível mais profundo é um nível que você não sabe o porquê está acontecendo isso na sua vida e te limita ao ponto de você não chegar aí e continuar fazendo aquilo desculpa a expressão uma preguiça exemplo mais forte ainda é eu não sei o que acontece no crescer porém toda vez que o dinheiro entra na minha vida eu chego um pouco na vida e eu perco tudo eu não sei o crescer porém sabe toda vez que eu vou fazer se fechar um negócio e já tem um certo momento lá eu vou consigo até aqui aí de repente eu quebro e você não sabe porque você entende agora o que é uma criança é coisas mais profundas e você não sabe o que acontece mas você nem sabe da onde vem não é uma coisa assim a nível de capacidade de ambiente é umas coisas mais sérias e você não está sabendo como lidar como resolver e aí você precisa de uma ajuda de um profissional às vezes muitas vezes a grande maioria das vezes então estou aqui a sua disposição para resolver esse problema esse esta crença limitante então entre em contato comigo o telefone 974096976 um grande beijo e até o próximo vídeo